Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta! Nossa, é uma maravilhosa série de Imperator Home aqui no canal do Waka, mas presente vocês comigo. E galera, tem algumas coisas que eu quero fazer aqui, eu quero mostrar pra vocês o porquê nós estamos fazendo, mas tem, assim, tipo, muita coisa mesmo. A primeira coisa é, deixa eu garantir que eu estou fazendo barcos. Aparentemente eu não estou fazendo barcos, então vamos fazer barcos. Pronto, gastei uma grana aqui fazendo barcos, é importante. A gente tem pouca grana, precisa aumentar essa grana também, isso é uma das coisas. A segunda coisa é o seguinte, galera, eu estava dando uma olhada aqui, esta província aqui em particular, ela produz mármore. E salvo engano, mármore é uma das melhores coisas pra se fazer rota de comércio. Deixa eu até olhar aqui, mármore em 0,35, tá vendo? E influencia nobres, então mármore é, tipo, excelente, quanto mais mármore você tem, melhor. E outra coisa que eu estava olhando nessa província aqui, ela não é uma província bem desenvolvida, mas ela é uma cidade, ou seja, as pessoas querem vir pra cá de alguma forma, né? E eu estava olhando aqui, está faltando escravos, tá? Tem 14 de 20 escravos aqui. Então eu poderia pegar de qualquer outra província aqui que tenha muitos escravos, aqui por exemplo tem, aqui deve ter muito, tá? Aqui, é, definitivamente aqui tem muito, em Oi, Oi, Niadai. E aqui eu nem quero que tenha muito. Então vamos primeiro migrar um escravo daqui, Move Pop, Oi, Niadai, cadê esse lugar? Cadê? Aqui, ó, esse lugar aqui, Oi, Niadai, tá vendo? Tem dois escravos lá que eu possa mover, então vamos mover eles, prum, movi, vamos mover mais um. Talvez agora a gente já tenha passado, tá? Não tem problema, se eu passei um pouquinho, passei um pouquinho, passei um pouquinho, não tem problema. E aqui, agora pode aumentar um pouquinho. As pessoas, no geral, estão migrando pra cá, o que não é necessariamente bom. E daqui está migrando pra cá. Enfim, eu não posso exatamente parar essa migração, mas pelo menos agora nós temos um pouquinho mais de produção de mármore. Eu acho que eu já tinha dois, né? Na verdade, isso aqui não foi o suficiente, mas o fato é que eu quero dar um boost nessa cidade aqui. Uaca, como você pode fazer isso? Posso, por exemplo, construir coisas aqui, né? Já está construído no máximo, então não tem muito o que eu fazer. Então, só vamos esperar isso aqui. O único lugar que eu tinha visto que realmente compensava, galera, era nesse lugar. Esse lugar aqui, por exemplo, também é ótimo, porque ele tem produção de ronem. Ronem, se a gente olhar aqui, também é uma coisa que custa caro. Quer ver? Eu acho que está em comida. Aqui é 0,4. Então, pra comida custar 0,4 é maravilhoso. Poucas coisas custam mais que ronem. Aqui é mel, tá, galera? Só que aqui nós já estamos diminuindo a quantidade de escravos. Então, se eu passar todos os escravos pra cá, Esses escravos vão acabar migrando. E olha pra onde eles estão migrando. Lá pra cima. Tá vendo? As pessoas estão migrando pra cá. Então, eu não quero que as pessoas migrem pra cá. Nossa, eu posso construir alguma coisa aqui. Isso é interessante. Aqui, de fato, não tem escravos. E aqui eu produzo vinho. Então, vinho ali não me interessa muito. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa é o seguinte, galera. Nós precisamos criar claims. E onde nós vamos criar claims? O primeiro claim que eu quero criar é nesse cara. Então, vou mandar pra cá. Então, fabricate claim, por favor. Vamos gastar pontos aqui. Fabrica aí, que é nóis. O segundo claim que eu quero criar, galera. Que eu tava dando uma olhada aqui. É nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é aliado de um monte de gente. Só que são gente pequenas. Tá vendo? Vai ser uma guerra cansativa, demorada e tudo mais. Mas vale a pena. Vamos fabricar claims aqui também. Vamos fabricar claims pela província de maior quantidade de pessoas. Fabrica aí, que é nóis. Perfeito. E não mais, não menos, eu também quero fabricar claims nesses caras aqui. Esses caras aqui, eles são aliados. Eles são exatamente esses três caras. Olha só. Esse cara tem o dito whatever. E o outro, o Ushuara, o whatever. Eu quero justificar neste cara aqui, galera. Fabricate claim. No lugar que tem mais. Perfeito. Então, criei. Então, esses aqui são os claims que eu quero fazer. A outra coisa, galera, que eu quero mostrar pra vocês, é o seguinte. Na verdade, o que era? Já me esqueci. Tinha alguma coisa pra gastar um pouquinho mais de dinheiro. Mas realmente me esqueci. Whatever, tá? Se a gente lembrar, tá, beleza. Outra coisa que eu tava olhando aqui, nós temos um monte de avanço. Galera, perdão, tá? Meu olho aqui tá me matando agora. Tô gostando infinito. Isso não é bom. Mas ok. Eu tava dando uma olhada aqui. Alguém tinha comentado comigo. Ah, que eu acho que você já pode criar legiões. Isso não é verdade, tá? Pra eu criar legiões, eu tenho que tá evoluindo coisas que eu nem estou evoluindo. Pra eu criar legiões, eu preciso disso aqui, ó. Cohorts. Tá vendo? Ah, pra eu criar cohorts, perdão. Então, eu tenho que descer todo isso aqui. Descer todo esse lado aqui e chegar até aqui. Tá bom? Então, tem isso. Por enquanto, eu ainda não estou descendo aqui. Eventualmente, eu pretendo descer por ali, sim. Mas, por enquanto, não. Por quê? Porque eu quero pegar o máximo de Siege Ability. Como eu já disse pra vocês, na minha opinião, Imperator Home conta muita parte de Siege, tá? Muito menos... Bom, batalhas e outras coisas também contam, mas Siege conta demais. Então, quanto melhor eu fizer minhas Sieges, eu acho que maior será a minha vantagem. Então, a estratégia que eu adotei aqui desde o início... Não sei se essa é a melhor estratégia, tá, galera? Isso é a impressão que eu tenho. Mas, a estratégia que eu adotei aqui, primeiro, é aumentar a quantidade de Siege Ability que nós temos. E, em particular, nós aumentamos bastante o nosso Siege Ability. Eu quero continuar aumentando. Aumentar o Fort Defense que nós temos, que é a capacidade das pessoas fazerem Siege na gente, né? Então, eu vou dificultar a Siege deles enquanto eu facilito a minha. E, depois, nós vamos mexer com um exército um pouco mais profissional, né? Então, dito isso, galera, eu tava dando uma olhada aqui nessas árvores de novo. E a melhor parte pra eu descer aqui neste momento... Isso aqui é maravilhoso, dá 2.5 disciplina, right away, né? Seria bom, mas a melhor parte mesmo pra eu descer seria pegar isso aqui, que aumenta um pouquinho o nosso Fort Defense. Isso aqui, que aumenta um pouquinho o nosso Siege Ability. E, eventualmente, eu quero descer por aqui. Eu quero essas duas coisas, tá vendo? Contraval... Contravalation... Contravalation... Difícil falar isso. Contravalation, sei lá. Que dá mais 2.5 de Siege Ability. Isso aqui que dá 20% de Fort Defense. Isso aqui é maravilhoso, mas primeiro a gente tem que pegar essas coisas. Isso aqui me dá um pouquinho de Fort Defense, já tá ok. Então, nós vamos descer por aqui agora, tá bom, galera? Então, na hora que eu pegar isso aqui, aí sim, eu vou começar a melhorar a qualidade do meu exército do outro lado. É bom... Talvez não seja a melhor estratégia, mas a estratégia que nós adotamos desde o início, tá? Outra coisa que eu tava olhando aqui também, em contrapartida, galera, nas nossas tradições aqui, tá? Por enquanto, eu peguei tudo que melhora nosso exército. Que melhora a moral, por exemplo. Isso aqui melhora o Heavy Infantry Offense. Eventualmente, nós vamos ter Arqueiros. Vamos ter Light Infantry. Enfim, né? Tem outras coisas aqui. Inclusive, eu gostaria de descobrir o que eu preciso pra fazer Arqueiros nas províncias, tá? É uma coisa que eu não sei, tá? Eu ainda não tenho total certeza o que a província precisa ter pra ela ter, por exemplo, Heavy Infantry, ter Arqueiros ou outras coisas desse tipo. Eu realmente não tenho absoluta certeza de como que isso funciona. Esse cara aqui, por exemplo, ele faz Light Cavalry, tá vendo? Ele faz Light Cavalry. Se não me engano, ele justamente tem esses lugares aqui. Essa... Esse estado aqui, vamos dizer assim. E aqui nesse estado, ele tem For e ele tem Letter. Eu acho que vai muito porque tem Tribesmen e os Tribesmen se tornam aquilo lá. Eu acho, tá? Eu acho que Heavy Infantry tem que ter Nobres ou alguma coisa desse tipo. Eu não tenho certeza do que eu estou dizendo. Mas eu acho que vai pelo tipo de população. Eu sinceramente acho. E aqui ele tem Stones. Então, ele não tem Cavalaria, por exemplo, certo? Se eu tivesse Horse, aqui não fala, pelo menos... Ok, Sherriots e como cavaleira. Aqui não fala, por exemplo, que eu tendo Cavalos, eu vou liberar Cavaleiros, né? Eu vou liberar Cavalaria. Antigamente, antigamente, pra que eu fizesse Cavalaria, pra que eu recrutasse Cavalaria, eu precisava ter Cavalos. Isso é verdade. Eu não tenho exata certeza de como essa mecânica tá funcionando agora. Pode ser que eu precise ainda, né? De Cavalaria. Só que isso não faria muito sentido, porque esse cara aqui, ele levanta Cavalaria e ele não tem Cavalos. Tá vendo? Então, eu sinceramente não tenho a exata certeza de como isso funciona. Mas por enquanto é isso, galera. Vamos recuperando aqui, né? Nós ainda também não podemos levantar nossos Exércitos mais. Mas vocês estão querendo comprar Earth Whatever, você tá querendo comprar Iron. Iron de Arcádia. Arcádia, Arcádia... É esse lugar? Esse lugar aqui tem Iron. Iron é interessante. Cadê? Iron aqui. Aqui tem duas, tá certo. Tem dois. Então, eu tenho mais dois aqui de Iron. Mas isso não vai me dar bônus, porque o bônus de ter mais um é só na capital. Então, sim, eu posso vender esse Iron. Persian Empire. Ok. Tá vendido. TGEA. Você tá querendo me comprar o quê? Earth Whatever. Pode vender, que é nóis. Perfeito, ok. Eu realmente preciso aumentar minha capacidade naval aqui ainda, tá, galera? É bem importante. Olha só, esses caras tão andando com 30 e muitos barcos. 30 e todos os barcos, né? Então, realmente a gente precisa disso. Nossa! Produção de grana não tá ruim. Como é que tá isso aqui? Arm maintenance, fleet maintenance tá baixo, né? Não tem problema, gente. Não tá precisando mesmo. Salários, outras coisas aqui estão normais. O que que rolou? Taurisco, Fausto, Will. Oh, no! Sou eu, né? Não, é você. E você é governador de algum lugar. Extremamente leal. Ah, ganhou inflamação. Tá, isso é ruim. Diminuiu o health. Não é bom diminuir também a finesse dele, né? Que também não é interessante. Mas tá bom. Vamos juntar nessa grana aí, galera. Tava dando uma olhada. Boa, marketplace em Argos. Isso é ótimo, na verdade. Isso é muito bom. Isso significa mais grana pra gente. Deixa eu dar uma olhada na população aqui. Como é que tá? Ah, eu posso aumentar a quantidade de escravos aqui. Eu quero eu aumentar? Talvez. Talvez. Vamos olhar de onde nós poderíamos trazer esses escravos. Tem lugar inútil aqui. Este lugar aqui é um pouco inútil. Aqui. Dessa província. Este lugar aqui também é inútil. Este lugar aqui nem tem escravos, né? Aqui por dois. Olives. E este lugar aqui é bom, tá? Então, basicamente, eu posso tirar de qualquer lugar. Talvez aqui esteja acima. É, de fato, aqui está acima. Não, aqui está abaixo. Nossa, uau! Falta escravos aqui, na verdade. Isto aqui é um lugar... É uma região que faltam escravos. Uau! Então, eu não posso simplesmente mover a população pra cá, certo? Basicamente, nesses outros lugares... Também estão sem escravos. Acho que a produção é de peixe. E aqui é disso. Olives. Eu posso... Vou pegar esse cara de olives aqui. Isto, ok. Deixa lá. Assim vai fazer uma grana a mais. Assim vai fazer uma grana a mais. Aumenta um pouquinho a produção. Não necessariamente vai aumentar a quantidade que nós estamos... É, produzindo aqui, né? A cada 22 de população escrava que aumenta em 1, né? Que dá 1. Então, nós temos 3. Faltam 19 escravos aqui. Falta, tipo, tudo. Ah, esse lugar aqui também eu posso continuar construindo coisas. Não seria ruim. Inclusive, o marketplace aqui também não é ruim. Porque vai aumentar o local base trade routes. Agora, eu não consigo falar. Vamos fazer um? Vou fazer um aqui. Está ok. Eu deveria ter pego a... A ideia. Eu deveria ter pego... Eu realmente deveria ter pego a ideia de diminuir o custo dessas construções. Mas isso está ok. Tá? A gente pelo menos tem... Ah, eu não tenho o segundo nível de stones. Eu não tenho mais uma stone. Então, diminui o custo das construções. Aquilo ali seria interessante para a gente. Eventualmente, nós vamos querer isso. Great Wonder. Eu acho que eu não tenho exatamente alguma coisa ainda para colocar. Vários efeitos. Eu ainda não tenho. Aqui também eu tenho efeitos. Dois por cento. De melhorar um. Religião e tal. Tem algumas... Algumas coisas aqui que a gente pode colocar. Não muitas. Eventualmente, nós vamos liberando aquilo ali conforme nós formos progredindo na árvore de tecnologia. Tá, galera? Os claim... O que é isso? O que que tá rolando aqui? Devoto existência nesse cara. Nosso povo clama em cada parte do tempo, demandando que seja declarado um festival em sua homenagem. Esse cara aqui. Ele é, mas ele é um homem modesto. Ok? Ou nós podemos dar glória e aumentar em seis a nossa estabilidade. Queremos aumentar em seis a nossa estabilidade. Ah, e Religious Tech Investment vai ser mais cinco por cento por quarenta e sete meses. Dezoito do caso. Não vale a pena, na real. Beleza, a estabilidade aumentou. A estabilidade alta também não é ruim. Tem uma missão aqui que a gente pode pegar. Qual missão? Qual? Essa? Pegamos aquilo ali. Temos cinco construções. Vamos ganhar sim de estabilidade. Local Building Slots. Mais dois. Uau, gosto disso. Local Citizen Happiness. Ok? Nós queremos aqui. Por favor, me dê isso aí. Aumentou tudo. Lindo isso aqui. O que? O que? Pelo menos um território na província de Laconia com dez esqueletos. Escravos. Tá bom. Isso vai demorar um pouquinho. A não ser que eu passe um monte de... Meu Deus, não consigo clicar na província. É um monte de escravos. Ah, um escravo pra cá é o suficiente. Como é que tá aqui? Eu posso trazer um escravo pra cá. Vamos ver qual província aqui é inútil de escravos. Essa província aqui é inútil. Já achei. Apesar de ser uma cidade também. Vamos trazer de um settlement. Essa província aqui tem escravos a mais produz peixe. Então eu quero aqui de mo... 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 Vamos trazer aqui de mo... Mo... Move Pop. De... Desse lugar. Perfeito. Mo... É nóis. Assim eu posso evoluir mais uma coisa. Om... Om... Eu quero... National Income. Eu acho. Commerce Income. Se bem que... Hum... Não, eu quero Commerce Income. Isso aqui... Isso aqui me ajuda. Vou conversar aqui com a Apollo. E aí Apollo, tudo bem? Além disso, eu tenho uma rota não utilizada aqui. Eu poderia comprar... Stones, não seria ruim. Ou talvez Base Metals. As duas coisas me interessam. Base Metals. Eu consigo daqui. Vai me dar Light Infantry. Light Infantry. Isso aqui dá defesa, se não me engano. Hum... Isso aqui dá... Pera... Eu tenho um aqui já, pelo menos. Cara, eu não tenho. Eu não tenho isso aqui. Isso aqui é... Isso aqui é... Local Citizen. Mas os citizens estão bem felizes. É, não. Não quero... Poderia pegar isso aqui da National Citizen Happiness. E dá muito dinheiro. Tá bom. Ah, não tem ninguém. Não tem ninguém me mandando Precious Metals. Que tristeza. Tá bom. Ah... Quando é esmola é demais, galera. Dá nisso. Tá. Os nobres estão aqui. Comida e recursos estratégicos. Tem alguém que me mandaria cavalos. Cara, eu quero testar isso. Uau. Eu realmente quero testar isso. Nós vamos... Nós vamos pedir cavalos. Tá. Ah... Population Output mais 1%. Eu acho que vale a pena. Ah... Por favor. Quem que é? Macedônia. Manda os cavalos aí. Vamos ver se isso mudou alguma coisa aqui, galera. Não parece. Esperar o tique mensal. Talvez precise do tique mensal. Ok. Ticou. E aí? Nope. Não tem nada a ver mesmo. Provavelmente tem a ver com o tipo de população. O que que tá rolando? Ah... É a... Olimpíada, né? Manda qualquer um aí. Como é que tá? Meus claims ainda estão demorando. Tudo bem. Teremos tempo. Ah, galera. Uau. Eu esqueci de trabalhar numa coisa aqui. Eu quero tentar virar amigo da trás. Desse cara aqui. Então, eu preciso ir pro... Era isso que eu ia gastar dinheiro. Era exatamente com esses caras. Então, pior que agora, tá bem complicado. Too many relations. Eu também tenho too many relations. As minhas... A minha eu posso dar um jeito. Eu posso desistir de alguma aliança minha ou coisa do tipo. Eu tenho alguma outra coisa? Truce. Exportando. Importando. Klaus Belli. Eu tenho duas alianças. Esse cara aqui é um bom aliado até. Ah... Agora, Siracuse é meio... É ok, né? 235. Não é horrível, não. Esse cara aqui eu gosto dele. Tá tecnologicamente atrasado, mas... Vale a pena. Agora... Ah... Tá. Vamos tentar melhorar a relação com esses caras? Eu não quero mandar um gift, exatamente. Eu quero melhorar a relação. Ah... 25 de dinheiro. Ok. Eu realmente quero fazer isso. Porque esse cara aqui pode ser um... Um... Aliado muito forte pra gente. Até porque... Muito provavelmente nós vamos acabar batendo de frente com a Macedônia aqui, galera. Eu não vejo... Não vejo muita saída, não. Pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero. Eu não vejo uma saída aqui. Estamos melhorando a relação. O cara já aceita a minha aliança. Tá bom. Então seremos aliados. Você tá atacando os bizantinos? Me parece que você tá atacando os bizantinos. E outros carinhas menores ali. Ok? Ah... Amigão. Eu quero ser seu aliado. Ponto. Perfeito. Somos aliados deles. Ah... Provavelmente eles têm muitos soldados ali. A gente vai olhar o que que tá rolando. Eu tenho muitas relações. Tô perdendo 10% de influência política por mês. Por meio, tá tranquilo. Pelo menos é mais um aliado pra me defender contra a Roma. Ah... Ah... Caus Belly. Nesse cara. Ok. Tem um grupo cultural grande ali. Deu mate, ó. Onde? Perfeito. Peguei ali em cima. Caus Belly aqui embaixo. Beleza. Isso aqui eu não posso usar ainda. Caus Belly contra esse cara. Que é o que eu pretendo atacar. Então... Alguma coisa aconteceu aqui. Só tem uma coisa pra clicar. Cliquemos. Tem algum evento menor? Tem. Esplêndido. Mais 3. Estabilidade. Estamos estáveis. Totalmente estáveis. Ah... Nosso agressivo expansion já está maravilhindo, né galera? Então, assim. Estamos prontos pra atacar esses caras. Ah... Vou eu ter que subir exércitos? Provavelmente a resposta é sim. Nós vamos ter que subir exércitos. Porque... Essa guerra aqui é uma guerra... Grande. Ah... Eu vou precisar de acesso militar com esses caras. O Egito me daria acesso militar? Não. Você me daria? Você me daria. Você me daria. Ah... Você me daria. Perfeito. Então, os 3 acessos militares aqui que eu preciso. Eu consigo. Ah... E daí aqui eu chego em Atenas. Que também me daria acesso militar. Então pronto. Eu tenho os 4 acessos aqui. Esse cara aqui eu já acho que é aliado do meu amiguinho aqui, certo? Pera, em quem que eu cliquei? Eu aqui. Aí tem esse cara. Se bem que aqui eu já acesso esse cara aqui também. Não faria diferença. É. Mas eles são aliados sim. Perfeito. Então, nós vamos fazer isso aqui. Qual que é o lado bom? Provavelmente nós vamos capturar um monte de fortes aqui. Agregar ele à nossa Esparta. E depois eu vou destruir eles. Eles vão me dar dinheiro. E a gente vai poder fazer alguma coisa com isso. Mármore desse cara, que é o CETGEA. Justamente o cara ali do meio, né? Engraçado. Esse cara aqui. Ok. Vende aí. A gente faz uma grana com isso. For tender support. O que que tá acontecendo? Cara, você tá morrendo, se eu não me engano. Não é o cara que tá morrendo? Você é lunático. Como assim os caras tão... What? Vocês tão fazendo? Os caras aqui é lunático. Para com isso. Ok, galera. Eu vou encerrar esse episódio, tá? E no próximo episódio nós vamos declarar nossa guerra aqui. Eu preciso subir meu exército de novo. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Talvez eu levante só o meu exército aqui mesmo. Eu acho que eu não preciso mais do que isso. Mas... Enfim, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. E até mais. Tchau, tchau.